Musical Cherek 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 ch nochmal Aquilo armão verde aquela porra que esse bobão que é gigante bobão gosta de mamar na teta né? Dá mamar na teta do capacita Tô ficando brabo já eu acho uma baita zoaphra Cherekão fica me perseguindo Certo... começou começou Tão suave. Suave na nave. Beleza. Até que tá de boa aqui. Tamo lá. Tem que passar da pontezinha, né, pra conseguir o bagulho. Já deu pra ouvir o barulho do xerecão. E pegamos a nossa primeira cebola. Eles e eles passam? Sim. Ou elas te metem na cara? Não! Ou você leva o barulho do chão a briga e começa a se espantar com as bisobitiárias. Não! Lowres, ovos, ovos. Lowres, ovos, ovos. Rolores, ovos? Você tá obtained it, ambos tem mais. Beleza, eu tô muito bom. Oh c********* Oh c********* Meu deus do céu, Berg! Meu deus do céu! Beleza. Tá. Precisamos achar as cebolitas. Cebolita, temperro, falta temperro. Falta temperro. Temperro, temperro, vai bom. Temperro, vai bom. Tô botando o nariz aqui, meu Deus. Ó temperro. Ah, tem uma casinha pegando fogo. Beleza. Será que dá pra entrar ali? Eu não sei. Eu vou seguir meu caminho mesmo. Tamo de boa, tamo suave. Ó o xerecão! Ó o xerecão tá vindo! Ó o xerecão tá vindo! Ai que delícia! Caralho, o xerecão é muito bizarro viado! O xerecão tá foda. Bora, 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 bora! Meu deus. O xerecão tá puto. Opa! Que delícia! Achamos mais uma cebola! Tô vendo aqui na câmera que a minha sobrancelha tá meio falhada, né? É, tem uma sobrancelha de nojento. O que vocês estão indo? Não! Isso vai ser divertido! Podemos ficar tarde, trocar histórias de homem e no dia do dia... Eu tô fazendo waffles! Ah, por enquanto tá tudo de boa. O xerecão ainda tá lento pra caralho. E eu não sei onde tá cebola. Não, olha lá! Olha lá o xerecão! Olha o xerecão! Olha lá o xerecão! Beleza, vamos tentar desquistar ele, né cara? Porque... olha lá! Eu quero entrar na tua casa e não vai dar com ele perto de mim, né? Porque pelo que eu vi, ele atravessa a árvore de parede! Que maravilha! Tá, xerecão ainda tá de boa. Vamos andar mais aqui pro meio, velho, que eu só tô indo pelos cantos. Pelos cantos parece que não tá vindo nada. Tá suado aqui ainda. Tardes demais. Lens e boas. Xerecão sumiu de vista. Barulho do fogo. Aqui eu tô me cagando, aliás. Ó. Tá soltando o ovo, velho. Espero que a gravação não esteja muito lenta. Se estiver lenta foi mal, é que o meu computador é ruim. Bem... bem fode. Mas vamo lá. Vamos de boa. Opa! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. O xerecão agora tá mais rápido, velho. O xerecão tá puto! Parece que encontrou os maestros Não, encontrou os maestros Caralho Sei lá o que eu tava falando ali Que melhora Não me pensou o meu, eu tô bugando o ar Mano, olha lá, velho Caralho, tá chegando certo, velho Corre, 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 corre Que o xeracão tá vindo, velho Tenho medo de xeracão Fudeu Oh, não Ah, mas eu morro Amigo morro Mano, a gente tem que ir mais longe possível Pra eu poder entrar naquela casa e ver o que tem lá naquela casa Porque provavelmente tem uma cebola lá Bem frita, mas tem uma cebola lá Caralho, chega que eu não parei, ele tá correndo mais rápido Que guiado Espero que a bateria do meu celular não acabe, porque daí pudeu, né Além de você não me ver, eu vou levar um cagaço bravo É que não, meu celular não é aquelas coisas lá muito coisa, tá É que gente Pobre é assim, né, mano Porra, não dá, mano Pobre é coisa séria, velho Mano, cadê o xerac, velho, ele sumiu de vista, mano Ai, caralho Ele tá correndo, velho Não Mano, ele tá muito rápido Corre que o xerac tá vindo, velho Puta merda Nossa, meu Deus, até eu cheguei o meu corpo aqui, ó, agora, cara Nossa, eu senti a música vindo, cara Eu pensei, puta que hora, agora fodeu O xeracão tá puto Mano Caralho, quanto mais cebola a gente pega, mais ele fica puto, velho É que é assim, né, mano Para de apertar esse baú do carralho, mano Mano, onde é que tá o xerac, velho Corre, porra Corre, porra Corre Filha da puta, corre Não Corre, velho Ai, mano Sai da minha cola, filho da... Mano Sacanagem Ah, não, eu fiquei preso Ai, para Cadê o xeracão? Ai, xeracão tá puto, velho Ele vai me pegar Oh, motherfucker Onou. Oh, Jesus, man Oh, meu Deus Help me Help me Help me, amigos Onde é que tem esse símbolo do caralho, velho? Para, mano, ele nem tá perto de mim Caralho Graças a Deus Ai, fora Eu gordo É, vai-te embora, vai Vai, mano, gente Eu tô muito fútil Desculpa, desculpa pra quem Eu, ah, só vou deixar Bem claro, eu também sou gordinho Então, eu não sei preconceito Esse aqui é apenas Porque eu sou uma pessoa horrível Não deixa esse cara correr Ele não corre Demônio Nossa, tô sentindo Tô sentindo O urro O urro dá de ver aqui Solta o urro, xeré Solta o urro Solta o urro que eu gosto Solta o urro que eu gosto Sua quem? Solta o urro que eu gosto Solta o urro que eu gosto, xeré Mano, eu prendi na árvore, velho Cadê esse puto? Bom, saí da cola dele, pelo menos Tamo mais suave Tamo mais suave Tamo mais suave Tá suavaz Tamo à procura das porras Que eu não achei ainda Minha visão parece que tá mais Coisada Tô fazendo comida ou arrombado? Que é canal de criança, porra Quer dar o cu Vai pro x vídeo Cara, eu tô vendo que ele tá com muito Ele tá com muito ódio, velho Ele deve tá muito puto Ele vai me pegar a qualquer hora, velho Ele deve tá correndo pra caralho Bicho tá puto Meu olho tá ardendo É isso, gente Vou morrer É isso Agradeço vocês da campaninha até agora Eu vou morrer do infarto Olha lá o vagabundo Olha lá o vagabundo Vagabunda Sua vagabunda Ele tá vindo muito rápido Mano, eu tô correndo Ele tá me alcançando Não, Xeré Xeré que não Xeré que não Não Para de fazer o urro, Xeré Xeré que não, Xeré Xeré que não, Xeré Xeré que não, Xeré Xeré que não, Xeré Não, cara Eu sou teu teu amigo, cara Para, Xeré Para, Xeré Seu corno Seu corno extraiu pro burro Para, velho Para, para Eu vou morrer agora É agora que eu morro Xeré que não, Xeré Eu vou morrer Onde é que tá ele? Olha os braços dos viados Meu Deus, gente Olha o Jesus, man Olha o Jesus, man Oh, man Man, man, man Mano, nós temos que entrar naquela casa Na hora que eu fazer a volta Não cansa, velho Mano, na hora que a gente fazer a volta Pelo parque Eu vou entrar Na hora que eu entrar naquela casa Eu quero pegar cenoura Cebola Tomate Então, cebola E eu vou lazar dele Correndo Pacarrar Eu já sei Seis, cinco, né Cinco Olha, tem um bicho do demônio aqui no quarto Se pousar no meu pescoço, é gay Seu demônio Sai no meu quarto, seu demônio Vai Apertei o copyright É um desgraçado, né Fudeu o jogo Xeré, caramba O bicho jogou Não Não Sai Vai me dar o copyright Eu saí do jogo porque Ah, eu não sei porque eu saí do jogo Meu Deus, meu cabelo tremeu Tem um bicho aqui no meu quarto Demonheiro, assassino E eu tô quase morrendo pro xerécão Xeré aqui Não Não Filha, tá salto, tá salto Time Sai 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 E lá da Da Que dor copper Bring Aí Aí Olha Saya Eu Foi Foi O que é isso? Amado, cara. Sai, mano. Me chamei aqui, seu otário! Me chamei aqui, porra! Teu cara de franquia... Porra é essa? Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tá, bora naquela casa do diabo de novo. Vamos! É hora de entrar naquela casa pegando fogo, velho. É a hora! Vai ter alguma fruta ali? Não, provavelmente não. Ili ali, eu vou morrer pro Shrek aqui, tá? Vamos na casa! É a única chance. Vai se fuder, Xerex! Vai se fuder, mano! Pegue alguma coisa na casa? Uuuuuh! Jelei! Jelei! Vem! Fecha a porta aí, por favor! Victor, eu tô quase dizendo Xerex! Tô quase dizendo Xerex! Não! Que divertimento! Vamo lá, minha porra! De frente! NÃ! Hey, now! You're a rockstar! ... Hum? Transcrição e Legendas Pedro Negri